Uma comparação da cesta básica. Vamos pegar uma lista de uma cesta básica. Vamos ver quanto ela custa no Brasil. Vamos pegar os mesmos ingredientes aqui nos Estados Unidos e vamos ver quanto ela custa nos Estados Unidos. Mas antes, vamos lembrar. Salário mínimo no Brasil, 622 reais. Salário mínimo aqui em New Jersey, nos Estados Unidos, que é 8 dólares a hora, dá uma média de 1.400 dólares por mês o salário mínimo. Vamos começar dessa base. Então eu peguei, acho que foi no Diese, essa lista aí, essa cesta básica. Tá vendo aí? Vou botar na frente pra vocês acompanharem todos os ingredientes da cesta básica. Nós vamos nos basear pela região 1, que é a região de São Paulo. Então eu fui atrás, num supermercado daqui, de todos esses ingredientes daí. No Brasil, a cesta básica, conforme tá descrita aí, custa, de acordo com o Diese, 360 reais e 83 centavos. 360 reais equivale a 58% do salário mínimo brasileiro, tá? Essa é a cesta básica brasileira. Então, eu e a Senhora Troll fomos no mercado ontem, pra tirar fotos de todos esses ingredientes. Eu vou mostrar as fotos aí na frente, porque o pessoal normalmente gosta muito que eu mostre os preços daqui. Então eu vou mostrar os preços daqui desses produtos. Então vamos lá. Os produtos que nós encontramos nos Estados Unidos, referentes à cesta básica brasileira. A carne, nós encontramos por 2,57 a libra aqui. Uma carne intermediária, não é nem uma carne super cara, nem uma carne super barata. Uma carne intermediária que os americanos compram muito pra fazer em churrasco aqui. Ela custa 2,57 a libra. Pra fechar os 6 quilos, a gente gastaria 33 dólares e 96 centavos. Ok? Vamos lá. O leite, o galão do leite, custa 3,39. O galão são 3,78 litros. Quase 4 litros de leite por 3,39. Pra gente fechar os 7,5 litros da cesta básica brasileira, total de 6,72. Feijão. Feijão custa 75 centavos. O saquinho de 15,5 ós, dá quase 1 libra. Pra gente fechar os 4,5 quilos da cesta básica, a gente vai gastar 7 dólares e 68. O arroz. 4,99 por 10 libras de arroz. Pra gente fechar os 3 quilos de arroz, a gente gastaria 3,29. Farinha. 1,79 por um pacote de 5 libras. A gente gastaria, pra 1,5 quilos, 1,18. A batata. Aqui o pacote de 5 libras de batata custa 1,49. Pra gente fechar 6 quilos de batata, a gente gastaria 3,93. O tomate. 1,29 a libra do tomate aqui. Pra gente fechar 9 quilos de tomate, a gente gastaria 25 dólares. O pão francês. 99 centavos a libra aqui. Pra fechar os 6 quilos que a cesta básica pede, a gente gastaria 13 dólares e 8 centavos. O café. 7,39 por 2 libras. Praticamente 1 quilo de café por 7 dólares. Pra fechar 600 gramas, a gente gastaria 4,53 dólares. Bananas. 59 centavos a libra. Pra fechar 90 unidades, a gente se baseou 2 quilos de banana por dúzia. Foi o que a gente pesou e dá mais ou menos isso. 2 quilos de banana a cada dúzia. Então a gente gastaria 19,49 pra ter 90 unidades de banana. Açúcar. Aqui a gente gasta 2,69 pelo saco de 5 libras de açúcar. Então a gente, pra alcançar os 3 quilos da cesta básica, a gente gastaria 3,55. Óleo, 2,49 o pote com 1,47 litros. A gente precisaria de 750 gramas de óleo ou banha na cesta básica. Então a gente gastaria 1,27 dólares. A manteiga, margarina, a gente paga 1,99 o pote grande de 1,27 quilos. Pra gente alcançar 750 gramas que perde na cesta básica, a gente gastaria 1,17 dólares. O total da cesta básica, exatamente igual a comprada no Brasil, ficou em 125 dólares e 42 centavos. Deixa eu salientar uma coisa muito importante. Eu e a senhora Troll, a senhora Troll e eu, a gente foi num mercado normal daqui. Mercado sem muitas promoções. E a gente nem foi atrás de promoções. A gente simplesmente foi, pegou a lista e foi no mercado. Num mercado qualquer daqui. Se a gente fosse comprar em quantidades maiores, a gente conseguiria muito mais desconto. Muito. Então esse preço já é acima do que o esperado. Vamos nos basear numa coisa importante. A cesta básica no Brasil, 360 reais com 83 centavos. Em São Paulo. A cesta básica nos Estados Unidos, 125 dólares e 42 centavos. Aí vai vir sempre aquele esperto e dizer, ah, mas se converter vai dar quase o mesmo preço. Se botar vezes 2 vai dar 250 reais. Esse 125. Eu já expliquei em inúmeros vídeos. Então não pode fazer essa conversão. Eu chamo de conversão burra. Por quê? Porque além da gente ganhar em dólares, vamos fazer em porcentagem do salário mínimo. Salário mínimo brasileiro é 622 reais. A cesta básica brasileira consome 58% do salário mínimo brasileiro. O salário mínimo americano é cerca de 1.400 dólares. Para comprar uma cesta básica padrão Brasil, uma cesta básica dos itens que o Diese faz a análise, a gente gasta 125 dólares com 42 centavos. Isso dá cerca de 9% do salário mínimo americano. Entende onde eu quero chegar? Uma cesta dita como básica, que supostamente seria uma cesta para alimentar a família durante um mês. No Brasil custa 58% do salário mínimo. Uma cesta básica dos parâmetros brasileiros. Comprar daqui, onde o feijão é mais caro, onde o arroz talvez seja mais caro. Alguns itens podem ser mais caros? Pode. Aqui ela custa 9% do salário mínimo. Quando eu mostro as comparações, é para mostrar que algo está errado no Brasil e que tem que melhorar ou mudar algo. Alguém me explica por que eu pago Guaraná Antártica mais barata nos Estados Unidos que no Brasil. Por que eu compro produtos brasileiros aqui mais barato do que no Brasil? Tem algo errado, não tem? A cesta básica brasileira, 58% do salário mínimo. A cesta básica aqui nos Estados Unidos, a mesma cesta básica. 9% do salário mínimo. Não precisa dizer mais nada, né? Quando tu diz que está tudo bem no Brasil, para para pensar. Eu chamo isso de falso patriotismo. Não seria muito melhor se tu trabalhasse e pudesse comprar a cesta básica sem gastar mais da metade do salário mínimo? Acho que era isso. É só uma comparação entre os mesmos produtos comprados aí e aqui. É só uma comparação entre os mesmos produtos e os mesmos produtos e os mesmos produtos e os mesmos produtos. É só uma comparação entre os mesmos produtos e os mesmos produtos e os mesmos produtos.